Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o nosso desafio nas alturas do Factory Town E no episódio passado, enfim, liberamos nossas esteiras, tá? Agora temos esteiras aí disponíveis pra gente iniciar o processo aí de automação Eu fiz alguma coisinha ou outra aqui e já comecei a utilizar pra não... Só que agora com as esteiras começa a facilitar bastante a nossa vida aí em termos de produção, né? Por exemplo, agora eu posso construir aquela fazenda que eu fiquei de construir aqui Tá? Vamos melhorar essas casas aqui, com o que der pra melhorar Tá? E eu vou deixar a produção de esteiras rolar lá Até eu ficar com... Cadê? Eu tenho alguns panos aqui guardados Cadê? Ou não? Não, não tenho Mas depois que terminar de encher aqui o celeiro aqui com 200, eu vou começar a armazenar um pouco de pano Pra... Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer Aqui não, aqui não Vou começar a armazenar um pouco de pano pra dar upgrade nas casas, tá? Por enquanto eu vou... Só dar upgrade nessas que estão aqui disponíveis Level 3 Como é que tava? Level 3 3, 3 Um level 1 aqui Vamos aumentar a nossa população aí o máximo que der Sempre aumenta a população o máximo que der Que depois acaba faltando, tá? Ainda tem espaço... Tem espaço não, ainda tenho capacidade de pôr mais 3 casos Mas conforme consta no desafio Eu não posso construir casa acima de casa, tá? Vamos lá Agora eu vou colocar aqui aquela fazenda que eu tiquei de colocar Tá? Vou colocar a fazendinha aqui Ela vai colher erva Beleza? Por quê? Vou fazer uma troca aqui Eu vou passar pra... Deixa eu ver aqui Eu vou passar pra cá A farmácia E vou passar pra esse lado aqui A minha loja comum Tá? Deixa eu fazer aqui um... Um alicercezinho aqui Dois espaços aqui de distância Altura Dois aqui Dois aqui E dois aqui Vou passar isso aqui pra cá Ah, dá pra pôr aqui Ou não? Não ia ficar espaço entre as casas? É, não ia ficar espaço Ia ficar ruim depois de fazer as entregas Tá? Vou passar a loja comum pra lá Porque aqui eu vou pôr a farmácia Agora temos direito a pôr uma farmacinha Tá? Com a farmácia a gente já começa a acumular moedas azuis Com a produção de remédio Tá? Então eu vou... Provavelmente eu vou retirar essa entrega aqui embaixo Ah tá! Tem uma canelada do episódio passado também Que foi que eu falei que a maçã só dava... É... Uma moeda, né? Na verdade ela dá duas, tá? Dá duas Que nem a pera Acho que só a baga dá uma moeda só É... Deixa eu remover esse chão aqui Porque aqui eu vou fazer... Tá certo isso aqui? Não, né? Claro que não Essa porcaria é dessa... Um... Dois... Três... Acho que aqui tá bom Aí Que eu vou fazer a entrega de ervas com... Beleza Aqui eu vou colocar um indivíduo aqui pra... Pegar a água e colocar ali dentro Em que eu consegui clicar nele Rapaz, eu não consigo clicar no bicho Aí Vou me entregar aqui Tem água o suficiente E falta chegar até aqui Madeira Tá? Como é que eu vou fazer pra chegar madeira até aqui? No momento O único lugar que eu tenho madeira é aqui Né? É uma produção constante O único lugar que eu tenho madeira é aqui Tá? Esse... É... Reflorestador aqui Ele também consegue pegar madeira Tá? Ele pega ali a... A macieira Mas também consegue pegar árvore Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar Uma árvore aqui Vamos ver se vai dar certo isso aqui Que eu vou fazer É... Agricultura Plantador de árvore Vou colocar uma árvore aqui Não, vou pôr duas na verdade Pôr duas árvores Tá? E a gente vai ver como é que vai Se comportar aí nesse processo É... Passei direto aqui da árvore Vamos fazer um teste aí Tá? Aqui vai puxar tudo que... Que colher Tá? Então vai colher maçã E vai colher Madeira também Tá? E vamos... É... Esperar Ué, por que parou? Ah, eu troquei Aí, eu quero colher os dois Beleza Ótimo Aqui já tá colhendo E aí quando começar a colher as árvores ali Vai começar a mandar pra cá É... O combustível E vai iniciar a produção Tá? Ele vai ficar intercalando aí Entre colher maçã E colher árvore Acho que vai ser o suficiente pra... Pra não travar Acho que uma árvore vai ser o suficiente Pra não travar a produção Tá? Se... Se... Duas árvores Quer dizer Se duas árvores travar A gente diminui pra uma árvore só Mas eu acho que duas árvores Não vai travar não Acho que ele vai conseguir produzir o suficiente Tá? Agora nós vamos fazer aqui Um sisteminha de entrega por cima Tá? Vamos respeitar ali o carrinho Que tá no chão É... Porque as entregas são feitas Em locais diferentes Então eu não posso criar Uma esteira só Pra tirar o sumo de frutas daqui E entregar aqui E... Na verdade eu até posso, né? Eu posso fazer uma automaçãozinha aqui Pra puxar só o sumo de fruta Pra cá Na verdade eu posso fazer isso E tirar essa carroça daqui Tá? Vamos então colocar aqui Alguns pilares Dois pilares de altura Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Nesse sentido aqui E aqui Aqui tem uma rampinha, né? Então com essa altura aqui Eu não consigo entregar material Mas eu consigo entregar Com uma rampa de descida Tá? Então eu vou continuar puxando aqui Nessa direção Aqui E aqui eu consigo entregar Com uma rampa de descida Aqui Eu acho Espero que sim E uma rampa de descida Aqui Peraí que eu fiz besteira aqui A câmera não tá me ajudando Peraí que eu tinha... Aê Como não? Ah, acabou a minha madeira Caramba É Uma árvore É o suficiente Duas travou ali a produção Vou ter que tirar uma árvore aqui Na verdade ele colheu as duas árvores de uma vez, né? Filha da mãe Filha da mãe E agora eu preciso começar... Ah tá, que eu tenho que tirar o remédio, né? Se eu não tirar o remédio Eu não continuo entrando os troncos aqui Então aqui eu vou puxar uma esteira Né? Pra cá E pra cá Essa aqui Vai puxar Somente Cadê? Somente o sumo de fruta Essa aqui vai puxar Peraí que eu acho que a altura aqui Ficou demais, né? Deixa eu pôr o agarrador aqui pra ver Não, deu certo Tá Aqui vai puxar só o sumo de fruta Que vai descer E... E o restante ali Vai pras moedas azul Opa Ah tá, disfarça Aí, pronto E agora deu certo, né? Tem combustível Vai produzindo os dois ao mesmo tempo Já tem gente suficiente aqui Vai começar a aumentar bastante Minha felicidade agora Suco de fruta vai pra lá E aqui vem pra cá E eu já posso melhorar a minha base Enfim Ótimo Agora liberou os produtos especiais Mas que vai demorar um pouquinho ainda Pra eu trabalhar com eles É... A minha produção de madeira Tá aqui E agora tá automatizado Então tá produzindo rápido Porque só vai Começar a encher de novo Quando tiver com Duzentas Duzentas É... Aqui, né? Então o que eu vou fazer? Deixa eu ver Eu vou melhorar aqui Já tá no máximo já essa produção aqui Talvez mais uma serraria Ajudaria bastante, né? Mais uma serraria aqui Talvez ajudaria muito E aí mandaria pra lá Não... Acho que... É... Vou fazer mais uma Não tem jeito não Vou fazer ela Aqui Será que aqui dá? E aí eu aumentaria essa produção aqui Pra 10 Ele vai começar a produzir agora sem parar Eu vou fazer placas de madeira aqui E já começou a entrar a moeda azul Vamos iniciar então A pesquisa aqui das linhas férreas Pra liberar a mineração É... Vamos lá A forma mais rápida de remover É com a calha no... Opa, apertei o botão errado aqui A calha no momento é a maneira mais... Deixa eu colocar a calhinha assim, ó Isso E aqui eu coloco um agarrador agora Deixa eu ver se eu consigo tirar tronco por aqui também Espero que dê Aqui acho que vai chegar o momento que vai... Que vai encher e vai começar a sair tronco pra esse lado aqui também E a saída aqui Com esteiras E ela tem que chegar até aqui, né? E aí a gente já começa a ter um problema de novo Porque... Na verdade não Vamos fazer compacto mesmo, tá? Porque a gente tem pouco espaço mesmo, tá? Não esquece que o barato aqui tá louco em termos de espaço Vem pra cá e... Finaliza aqui Então aqui vai outro agarrador Aí a gente vai arrumando Aos poucos aí Na verdade acabou as árvores, né? Ah, beleza Vamos plantar mais árvores então Tem espaço E tem recurso pra isso Plantador de árvore Deixar logo aqui essa parte Ninguém vai andar por aqui Vamos plantar mais árvore Tá ficando cada vez mais escasso, hein? Já, já tem que... Começar e dar um rolê por aí Pra achar mais pontos aí de... E construção, né? Por enquanto tá dando pra manter do jeito que tá Aqui deu tudo certo, né? Por que que não tá descendo? Ah tá, desculpa É que eu vi aqui a... A fotinha aqui e confundi É, realmente duas árvores foi muito Não teve como O processo aqui Foi lento o processo Talvez se eu aumentar a produção de ervas E aí a população vai pro saco, né? Vamos ver aumentando a produção de ervas Mas aparentemente tá demais Duas aqui tá demais Aí aqui eu posso usar remoção de recurso Porque não tem outra maneira De eu retirar isso aqui A não ser com remoção de recurso Então... E eles diminuíram o preço Tá, da remoção de recurso Vou tirar essa aqui E aqui eu posso deletar normal Aí Eles diminuíram o preço Tá, da remoção de recurso De 20 pra 10 moedas Ok, aqui por enquanto A gente só tá trabalhando com É... A parte de automação, né? Só que eu preciso começar a pensar Na minha descida Pra começar a pensar na descida Preciso de mais madeira Só pedra não é o suficiente Preciso de muita madeira Pra começar a pensar na descida Tá, que eu tô querendo fazer Uma ponte mais ou menos aqui Uma rampa de descida Talvez descer em zigue-zague Ou em espiral Espiralzinho Ia ficar legal Ia ficar... É... Visivelmente legal, né? Mas ia gastar Que ia ser uma beleza E provavelmente eu vou ter que fazer isso, tá? Pra chegar lá É... Vamos fazer pontos de outro jeito também Por enquanto Essa aqui Vou deixar por isso mesmo E... Tá melhorando cada vez mais Aqui o meu sistema de entregas, né? Vamos ver se deu certo aqui Minha estratégia Aparentemente deu Começou a sair tábuas por aqui também Quando trava ali... Deixa eu ver aqui Como é que tá a produção É... Quando enche aqui Dá uma travadinha E sai por aqui Uma tábua É... É... Tá mais ou menos, né? Ia tá melhor, mas... Tá mais ou menos Pra eu melhorar isso aqui mesmo Era só outro reflorestador Mas aí vai... É demais Assim que encher aqui com 200 Você resolve esse problema da madeira Aí eu vou começar a armazenar madeira Pra valer aqui mesmo Por enquanto Deixa assim É... Tem recursos aqui ainda Deixa eu ver o lado de lá agora Agora eu vou começar a pensar... Ah tá! Pra continuar a pesquisa Eu preciso entregar o papel aqui, né? Eu não tô produzindo papel Também tem essa Selecionar a receita Papel Eu vou ter que pôr... Um poço aqui? Eu vou ter que travar aqui Uma pessoa aqui, mano Não tem jeito Cadê o poço? Cadê o poço? Vou colocar um poço... Aqui? Por que não? Colocar alguém pra entregar água aqui Nessa bagaça É, acho que eu fiz o poço no lugar errado, né? Vou movimentar esse poço pra cá Aí Agora produz madeira E papel Onde tá indo o papel? Ah, beleza, hein? Caramba Aqui é pra puxar só Tábuas Beleza Aí o papel fica aqui agora E agora esse papel aqui Me lascou, né? Vou ter que remover ele daqui agora Vai atrapalhar tudo Caramba, eu tô com 57 tábuas 67 Ah, tá Agora tá armazenando Beleza Melhorou mesmo a produção Começou a armazenar pra valer E agora daqui pra cá E agora daqui pra cá É Uma esteira Pra trazer Deixa eu dar uma pausa aqui Pra poder marcar aqui o papel Senão vai puxar É... Tábua, né? Papel, papel Cadê o papel? Passou? Não, tá aqui Papel Com isso Acho que inicia a pesquisa, né? Cada oito papéis Uma pesquisa São 100 Vai demorar Vai demorar Vai demorar pra valer Deixa rolando ali a pesquisa Deixa eu ver agora Ó, a produção aqui tá intercalada Acho que funcionou, hein? Aparentemente funcionou Só a produção do sumo de fruta aqui Que tá devagar, né? Tá meio lerdinha Essa produção do sumo de fruta Mas tá me dando bastante moeda O que é importante? Tô com 1.100 moedas já Isso aí é muito importante Deixa eu ver aqui Aqui tem bastante carvão ainda Tá trabalhando aqui Esse pessoal tá parado Porque parou minha produção aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer Pelo menos alguns pregos Né? Porque eu vou precisar de prego depois Então já vou começar essa fabricação De pregos Pra produzir prego Eu preciso do metal E agora? Isso aqui seria interessante Seria bem interessante Cobrir esse buraco aqui, né? Na verdade Eu não tenho muito o que fazer com ele aqui não Cobrir ele em uma linha reta Teria que ter uma estrutura aqui no meio Preferência de pedra Preferência de pedra Tem muita pedra armazenada já Eu tô fazendo entrega de pedra ainda Melhor parar Melhor parar que se entrega de pedra Deixa o pessoal ir armazenando aqui a pedra Deixa eu guardar ali Que eu vou precisar de bastante Eu precisaria de uma estrutura Firme aqui no meio Quanto seria o meio desse buraco Seria mais ou menos aqui, né? E aí sobra um, dois, três, quatro, cinco Pra cá Dois, três, quatro, cinco Pra lá É aqui mesmo Dois, três, quatro Um, dois, três, quatro É aqui mesmo, é o meio Vamos lá Deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui Pra poder usar essa área aqui melhor Vamos começar Com blocos estruturais Parede de pedra se assemelha muito Com uma coluna, né? Então vamos começar com isso aqui Vamos ver o que dá pra fazer Eu acho que Deixa eu ver quanto vai gastar Pra chegar até aqui de pedra Rapaz Chegou? Acho que É um teste, tá? Não quer dizer que eu vou fazer assim, não Peraí Eita Deixa eu ver aqui Faltou dois de altura, né? Deixa eu ver É, aqui vai morrer certinho Na altura ali Dois, quatro, cinco Beleza Fazer uma estruturinha aqui embaixo Aqui E pro outro lado Vai ficar como? Eu tô testando, tá? Tô testando com pedra Porque eu não tenho muita madeira Um pouco mais alto, né? Aqui seria uma rampa Seria legal uma rampa aqui Dois, quatro, seis Deu seis pra cá Dois, quatro, cinco Porque a ideia aqui é fazer uma coluna Coluna Da braba mesmo Dessa que gasta muito Vamos ver o que dá pra fazer aqui Não vai, vai gastar demais Deixa quieto aqui Depois a gente vê como é que fecha esse buraco aqui Por enquanto Deixa pra lá Pega os recursos de volta Deixa pra lá Deixa pra lá Depois a gente vê Qual maneira melhor de fechar isso aqui Porque senão a gente vai tomar um baita de um prejú Deixa eu guardar mais madeira aí Talvez a gente faz um esquema em arco aqui também Porque senão vai gastar demais desse jeito aqui, né? Faço umas fundações laterais aqui E aí a gente puxa um arco E talvez põe só uma coluna no meio Deixa eu ver aqui agora Estamos chegando no limite ali Vai começar a armazenar bastante madeira E eu preciso de pesquisa agora, mano Preciso de pesquisa e preciso começar a pensar na descida Se eu for descer aqui num espiral Em torno de uma coluna Que ficaria bem legal Diga-se de passagem Vamos ver como é que ficaria mais ou menos isso aqui Vou testar aqui Deixa eu ver Vou fazer com pedra aqui Aí eu consigo medir Ele sairia daqui Um, três Dois, três Quatro E aqui no quinto seria a coluna Se eu não usasse arco, né? Um arco Eu fui aqui até quanto? Vamos estabelecer um limite aqui do arco aqui Que é de Um, dois, três, quatro Apesar que o arco não importa a distância, né? Tipo, é só você puxar direto daqui E vira uma mão francesa, né? Então não faz sentido eu medir Não tem sentido nenhum Vamos colocar aqui Uns dez, vai Dois, quatro, cinco Seis, sete Oito, nove Dez Dez Vindo de lá de baixo Pra cá, pra cima E aqui sim Agora eu teria que usar Uma coluna de pedra realmente Teria aqui Pra ficar bem legal Tem que ser coluna de pedra Vai gastar muito Mas tem que ser Passou um pouco aqui, né? Tá? Porque aí ela tá muito mirradinha Nessa coluna, né? Tá muito mirradinha O que eu tenho de pedra armazenada aqui? Eu tenho muita pedra armazenada aqui Tem que colocar Tem mais pedra ali Esse povo tá pegando as últimas pedras daqui Eu vou colocar um carrinho aqui de volta Uma carroça Verdade? Eu tenho que guardar uma certa quantidade de pedra Mas não muito Vou botar um carrinho aqui Ele vai levar a pedra Pra cá, pra essa pedreira aqui E esse aqui Tá entregando pedra Pra fazer Fazer Por que que ele parou? Ah, tá Agora eu comecei a produzir pano A extrapolar a produção de pano, né? Deixa eu ver Armazenar 50 pano aqui Também seria legal, né? Tem espaço aqui, ó Vamos pôr um agarrador aqui E aqui vai puxar Pano Pra dar um upgrade nas casas Que eu já tô chegando no limite de novo Pano Ah não Não é aqui que produzir pano, Marcelo Ele vai ser burro É E aqui Aqui vai produzir Vai puxar pano Ah, filha da mãe entrou aqui Só que eu Aí pronto Começou a armazenar pano E aí dá pra gente fazer as pesquisas, tá? Vai tá armazenado Agora tamo produzindo mais blocos Por que que eu tô produzindo tanto bloco? Levando em consideração Que esse aqui é meu pilar E eu preciso da mão francesa aqui Então a mão francesa Vai sair Tira você Entra agora um bloco Um arco de madeira No segundo aqui pra baixo Certo? Vamos remover isso aqui E vamos Botar algumas calhas aqui Pra medir A descida Seria até aqui Aqui a gente faz o mesmo esquema Lá A trava, né? Respeitar estruturalmente Aí o negócio É É um bom começo Aqui seria de novo Então, é que assim Eu posso fazer a ponte direto, né? Em vez de usar o arco Eu poderia usar a ponte direto Ponte de pedra E aí ela viria Assim Tem algum erro estrutural aqui? A princípio não É que aqui agora Eu vou Iniciar uma descida Ela vai vir pra cá E depois ela vai vir pra cá E ela vai usar esse pilar central aqui Como apoio Então Tomando isso como verdade Eu preciso primeiro De um apoio De altura aqui, né? Que é o arco E eu errei o botão de novo Que é o arco Aqui Aí onde foi parar o negócio Então Respeitando a descida aqui Três blocos E eu preciso Eu preciso de pelo menos Mais uma coluna, né? Não, acho que não Acho que não Vai ter Vai ser assim a descida O problema vai ser a curva ali, né? Peraí Vou colocar com três E vamos ver Três aqui Tá Vamos ver o que eu consigo aprontar Daqui pra frente Tempo Don't burn it down Burn it down Don't burn it down Burn it down I can't get this murder I can't get this murder I killed it, it's murder I killed it, it's murder I killed it, it's murder Go crazy, berserker 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ok, e acho que o esqueleto está pronto Tá, agora só falta colocar os pilares de sustentação E por isso que eu deixei esses espaços vazios aqui Que eles vão formar mais ou menos como esse aqui Que vão sustentar a descida da passarela E temos aí um belo espiral de subida e descida Ficou bem bacana Ficou legal mesmo E aí depois vou dar uma melhorada nele Por enquanto esse aqui é só o esqueleto Eu tive um pequeno problema com moeda vermelha aqui Porque passou um suco pra cá Não sei como Não sei como passou um sumo de fruta pra cá Agora eu fiquei em dúvida de como é que isso aconteceu Porque as entregas sempre são feitas Achei estranho, hein Bom, mas enfim A gente continua no próximo episódio E aí no próximo episódio eu termino de construir isso aqui Já começo construindo isso aqui Tá, sem enrolação no próximo episódio E aí a gente já finaliza essa parte aqui E continua Porque agora temos um déficit aí de moeda vermelha Porque parou nossa produção Eu acho melhor eu entregar essa Eu não sei se tá valendo a pena produzir o remédio E o suco aqui ao mesmo tempo De remédio por enquanto tá bom Vamos parar a produção de remédio por enquanto E vamos parar de colher madeira por enquanto Aí Volta a produzir só o suquinho Ih, agora começou a entrar erva lá Oh, caramba Aqui tem que escolher Só o suco aqui por enquanto É difícil usar uma esteira só, viu, nesse jogo É difícil, é difícil Você tenta agilizar, mas você só se lasca Pronto Beleza Ótimo A gente continua daqui no próximo episódio Então, valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo